A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na semana passada, a Prefeitura Municipal de Tapes iniciou um trabalho de readequação das calçadas do município. Segundo a arquiteta responsável pela obra, esse trabalho segue as normas estabelecidas pela NBR 9050, que trata da acessibilidade. Tapenses que são cadeirantes reclamam da situação das calçadas, quando muitas ainda têm desníveis e buracos que podem causar acidentes. Nossa reportagem conversou com a senhora Kátia Araújo, cadeirante desde um acidente automobilístico. Kátia voltou a morar em Tapes há quatro anos. Eu sou tapense. E aí, assim, morava em outra cidade. E aí, agora, vim para Tapes morar definitivamente há quatro anos. Tu tem saído bastante para o centro da cidade? Não tem. Por quê? Por causa da acessibilidade mesmo. Então, acho que não só eu, quanto muitos outros cadeirantes também, não tem esse lazer de poder sair, de poder ir no centro da cidade, porque não tem essa viabilidade assim, né, para nós. Toda a melhoria para a acessibilidade é bem-vinda, seja em qualquer patamar, porque hoje em dia é primordial para qualquer deficiente ter acesso. A serviços, a lazer, e eu acho que a nossa cidade está começando a ter essa consciência, né, mas também tem que ver as calçadas num todo, não somente rampa. E também alguns serviços no comércio, também que não tem acessibilidade. Tem alguns pontos na nossa avenida principal que eu tenho que andar disputando ali um espaço, né, correndo risco também de ser atropelada, né, e é dificultoso. Tanto para quem está ali para empurrar, quanto para mim, que corro esse risco. Porque não adianta, que nem eu te falei, botar rampa se a calçada não me dá viabilidade, né, isso não vai ter utilidade nenhuma. Então, num todo, as calçadas num todo da cidade tem que ser, né, de um jeito ou de outro arrumadas. Alguns comércios, com o intuito de colaborar com a acessibilidade dos cadeirantes, fez a instalação de rampas para acesso aos estabelecimentos. Mas Kátia relata que tem dificuldades de subir em rampas que não seguem os padrões adequados. Pois é uma coisa assim que as pessoas fazem, né, tá certo, é uma boa iniciativa. Mas não tem, eu acho que, noção da forma que tem que ser feita, né, porque tem rampas assim que se tu for descer, obviamente tu vai cair e vai te causar um mal pior ainda, né, pode quebrar uma perna e ficar, né, totalmente sem recurso ali, né, na hora. Então, pra mim é primordial que elas tenham, pelo menos, noção de como fazer uma rampa, né, que seja útil, eficiente também. Kátia ainda faz um pedido de mais atenção do poder público. Ah, eu gostaria que eles olhassem um pouquinho mais pra esse lado, que é tão carente dessa necessidade de tanto acessibilidade, quanto, né, de lazer, né, de cultura, de trabalho também, né, que eles dessem uma olhadinha com carinho, né. Tchau, tchau, tchau.